Que Deus abençoe a sua vida, Deus te abençoe, Baretta, você e toda a sua equipe e todos os telespectadores. Hoje, segunda-feira, é o grande dia da desamarração em todos os aspectos, principalmente espiritual e financeiro, que é a proposta dessa reunião. Hoje, no Congresso do Poder, nós vamos lavar as suas mãos com as águas que nós estamos consagrando e que vieram de África. Inclusive, eu vou colocar agora a mensagem que o Bispo João Leite, lá da África, gravou e a água que ele nos enviou. Você vai entender melhor o trabalho que nós vamos fazer hoje. Nós estaremos na entrada, antes de cada reunião, antes da reunião das três, daqui a pouco, e antes da reunião das sete da noite. A partir de seis e meia, lavando as suas mãos com essas águas. Pastor Marcelo, nós estamos diante aqui em África, no continente africano, em Angola, diante de um dos rios mais ricos do mundo. Olha, as riquezas deste rio é ilimitada. É ilimitada. Aqui, deste rio, sai petróleo, sai pedras preciosíssimas. Aliás, um dos maiores diamantes do mundo foi tirado deste rio aqui. As riquezas deste rio é ilimitada. Eu vim aqui, no rio Kwanzaa, num dos rios mais ricos do mundo. Estou mandando aí para o Brasil as águas deste rio. Então, venha nesta segunda-feira banhar as suas mãos na água deste rio, que não tem limite. Quando nós lavarmos as suas mãos com essas águas, você que, aonde toca, dá errado. Suas mãos não pegam, faz tempo que você não pega com as suas mãos numa caneta para fechar um contrato. Faz tempo que suas mãos não pegam em valores altos. Tem gente te devendo e nunca paga. Sabe, o telefone não toca para você receber uma notícia boa, de que você foi admitido, de que o orçamento que você fez foi aprovado. Pelo contrário, tem gente que só pega o celular para receber cobrança, receber notícias ruins. Não chega nada nas suas mãos. Então, a partir desta segunda-feira, isso vai mudar. Nós vamos, você vai passar pela porta de prata. Mais uma vez, você que tem vindo, você que não veio, vai passar pela primeira vez e vai receber a chave sagrada. A chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. Acompanhe, eu vou mostrar para você os dois lados. O lado da oração forte que nós fazemos, da quebra de maldição. Inclusive, você vê como é que essa questão das mãos é tão forte. Algumas pessoas, na hora da oração forte da quebra de maldição, acontece de ficarem com as mãos travadas, coladas. É algo impressionante, impactante. Eu quero que você acompanhe agora. Mas, é claro, depois que a oração da quebra de maldição é feita, as pessoas têm as suas mãos livres, a sua vida é liberta, os seus caminhos abertos e as portas se abrem. É aí que eu quero que você acompanhe também testemunhos. E eu volto fazendo uma prece por todas. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Segunda-feira, a distribuição da chave consagrada. Fez um pacto semana passada, a sua mão colou. E aí? Na terça-feira, não parou de chegar a gente para me pagar. E aí, para receber esse prédio. O dinheiro que estavam presos para receber, a senhora não recebia. Não recebia. Depois que fez um pacto, semana passada, a sua mão travou. E aí? Na hora da oração que o senhor estava fazendo, eu passei no meu filho. Ele está com dois anos empregado. Ele trabalha com esse padrinho de fé. Vai trabalhar amanhã, carteira assinada. Apelou as portas para o filho, carteira assinada, dois anos empregado. Parabéns pela sua fé. Qual o seu nome? Emília. Emília. Emília, você não consegue tirar uma mão da outra? Não. Por mais que você faça muita força. Você já tem vindo a primeira vez, está retornando? Primeira vez na segunda. Primeira vez na segunda, no congresso. Isso. Emília, né? Emília, o que está amarrado na tua vida? Minha família vem enfrentando muitas dificuldades financeiras. Muita dificuldade financeira. Você trabalha com o quê? Na verdade, eu vim porque semana passada, eu estava desempregada. Minha mãe veio determinando o meu emprego. A sua mãe veio pedir por você? Isso. Você não veio? Não. E aí? Comecei a trabalhar hoje. Foi? Foi. Então você já teve resultado? Já. A sua mãe veio, ela está aí? Está. Cadê a mãe dela? Vem cá, vem aqui, por favor. A senhora já aconteceu. Ah, que bacana, aqui ó. É um problema e ao mesmo tempo é um testemunho. Está dando para entender assim ou não? O seu nome? Meire. Meire. Teve uma segunda-feira que você veio, que a sua mão ficou travada, igual a da tua filha até agora. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas segundas, suas mãos ficaram. Duas segundas da feira. Hoje não ficou. Nem a semana passada e nem hoje. Não ficou mais travada. Aí, uma das coisas que você pediu, foi para Deus abrir as portas para a sua filha. Foi. E também o nosso comércio. Se não estava, como eu comentei com o Senhor, na primeira semana não teve um cliente. Não entrou um cliente. Um cliente. Então, quando foi da semana passada para cá, graças a Deus. Hoje nós atendemos até quatro horas da tarde. Está vendo, pessoal? Eu estou dizendo, se você seguir os três passos, você vai ter resultados. Propósitos, o pacto funciona. Você já sabe o caminho. Agora é só seguir. Amém? Seguirei. Amém. Ó, semana que vem, além do emprego que você já conseguiu, você vai subir aqui o altar para contar uma outra novidade. Você crê nisso? Creio. Porque minha vida, ela andava travada. Eu não conseguia vender nada. Eu não tinha ânimo para sair para vender meus produtos. Na nova oração das mãos, na oração para desamarrar, suas mãos ficaram travadas. Ficaram travadas. Aí, quando foi, aí eu peguei, saí para vender meus produtos, vendia tudo. Arrebentei nas vendas e estou aí. Antes você não vendia, não conseguia vender? Eu não estava tendo nem força de vontade, nem ânimo para sair para vender os meus produtos. Você não vendia nada porque nem ânimo para ir trabalhar você tinha? Eu tinha perdido tudo, o ânimo, porque eu era mulher guerreira, bateradeira, eu corria atrás. Não tinha mais ânimo nem nada. Essa semana foi muito boa. Essa semana foi muito boa. Eu vendi meus produtos, graças a Deus, estou firme no pacto. Vai parar ou queimar? Quero mais. Então não pare. Deus abençoe. Eu cheguei aqui humilhada, com ódio no coração. No lado da humilhação. Desempregada. No lado do ódio, no lado do desemprego. Do abandono. Deus te colocou agora em que lado? Hoje eu tenho uma empresa, tenho três funcionários. Hoje eu perdoei as pessoas que me magoaram. Perdoou. Em um ano de congresso. ...pelas portas de prata na nação e a distribuição gratuita da Chave de Davi. Meu Deus, em nome de Jesus, diante de tudo que esta pessoa acabou de ver. Ela viu o poder da oração, viu os testemunhos, viu a mensagem que o bispo gravou lá da África. E hoje nós vamos lavar as mãos de todos. Então, hoje vai ser muito forte. Além da passagem pela porta de prata, a distribuição da chave sagrada. Então, dê forças para essa pessoa estar conosco daqui a pouco no congresso do poder, na grande nação. E ter as portas abertas, caminhos abertos. Que todos sejam abençoados, iluminados, fortalecidos. Em nome do Senhor Jesus. A sua vida, sua família, sua casa, seu trabalho. Sejam abençoados. Ó Deus, eu entrego tudo e todos nas Tuas mãos, independente da religião. Todos sejam alcançados, tocados e abençoados pelo Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, nós vamos ficando por aqui. E eu te aguardo hoje no Templo Maior. Tá aí, você acompanha imagens desse templo que está aberto. Isso aí é a casa de Deus. E é a sua casa também. É a casa de todos os povos. De todas as religiões. É a casa de quem precisa de ajuda. É um pronto socorro espiritual. Você que precisa de um milagre, de uma virada na sua vida econômica. O dia é hoje. Tá certo? Chegue antes. Nós vamos te ajudar. Deus abençoe a todos. Barreta, Deus te abençoe. Você, sua família e toda a sua equipe aí. Um grande abraço e até a próxima.